Olá, bom dia! Daquilo que é a Cipiras, dos Leis e Malinés. Eu mostro aqui no Castelo de Porto de Mós, sábado antes da Páscoa. E neste momento, portanto, está a reunir-se aqui o pessoal com as carrinhas e todas as venturas que vão para a Guiné-Bissau e a Missão Humanitária no próximo dia 24. Hoje ainda não é a partida definitiva. É aquilo que chamamos de falsa partida. Ou seja, é um ensaio geral que vai decorrer ao longo deste dia com as carrinhas já carregadas, efetivamente, com todo o material que depois será entregue lá na Missão, lá na Guiné. E, portanto, aqui hoje não lembro-me do que está a acontecer, efetivamente. É que estão todos a encontrar-se e o equipamento necessário para verificar-se. que está tudo a mostrar para o próximo dia 24. Vamos tentar fazer mais algumas filmagens ao longo desta manhã, pelo menos, que depois poderei mostrar. Mas, para já, é tudo. E vamos cá, pois. E a gente vai fazer mais, porque é isso. E a gente vai chorar. A gente vai chorar. E agora ao chegar o Grande Nuno! O que é extremamente importante é o seguinte... Vamos a navegar, obviamente o carro que vai à frente, nós temos de seguir o carro que vai à frente, mas quem vai atrás é o carro no qual nós somos responsáveis. Portanto, nós somos sempre responsáveis pelo carro de trás. Mas não é ir a diminuir o andamento por causa de traza. Há de tentar que o pessoal ande para a frente, mas o carro da frente, obviamente, não perde o contacto visual do carro de trás, nomeadamente quando há, se for sempre reta, se não houver cortes, tudo bem. Mas quando houver, nós vamos passar por populações exatamente para isso. Até o percurso tem lá umas situações que é para gerar a confusão, que é para ver como é que a caravana se vai comportar. Pronto. Canal 11 AM. Vai toda a gente pôr, então, de AM? AM, canal 11. Pronto. AM, canal 11. Vamos ligar os rádios antes de arrancarmos e vamos todos testar. O que se deve dar agora aqui é um nome a cada carro, chamem-lhe o que quiserem. Lovemobile. Nós já está lá. Como é que se chama? Lovemobile. 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 É Lovemobile. É só isso. Caravana vai circular sempre, sempre com os assentos. Em metros. Ok? Dia, noite, sempre com os assentos. Está bem? Se a polícia mandar parar, depois nós explicamos porquê. Cuidado também, há alturas que podemos apanhar caravanas de camiões, carros que vêm por longos ou assim. Cuidado com as ultrapassagens, carros com os cheios. E há muitas zonas em que tem. E pronto, chegamos ao momento em que as carrinhas vão partir do castelo de Porto de Mós, para percorrer o caminho do dia de hoje do ensaio geral. Cá estão todas as dez viaturas mais à ambulância, que vão ser todas entregras em terreno na Idébissal. E pronto, cá vêm as carrinhas ao longo do seu percurso. Ah, não viu. Passaram no Reboa, chegaram ao Miguel Borges. E pronto. Jumos, joelos, eu quatro. E pronto! Uuuu, a ambulância! Uuuu, muito fixe, muito fixe. e pronto vão seguir a viagem até ao final do dia de hoje deste ensaio geral Porto de Correira ali, pronto, muita gente a acompanhar todos estes carros são ainda acompanhantes desta viagem Tchau